Olá pessoal, eu sou a professora Annalise Scott, eu sou da Universidade Federal do ABC, eu fui dentro do Laboratório de Biologia Computacional e Inframática, o LMSP, nós estamos participando de um projeto para estudar o vírus SARS-CoV-2, e a ideia é entender todos os mecanismos moleculares envolvidos com as proteínas que são importantes para a maturação e a replicação do vírus e buscar inibidores naturais ou não naturais, compostos naturais ou não naturais, para inibir a replicação desse vírus e servir como um coquetel antiviral para o SARS-CoV-2 ou vírus semelhantes. No momento, nós já estamos trabalhando com a protease principal do SARS-CoV-2 e com a outra protease, nós estamos iniciando os testes disso contra 160 mil compostos, quando as determinações terminarem, nós selecionaremos os que tiveram melhor desempenho por meio de técnicas de inteligência artificial e aprendizado de máquina. E eles serão utilizados para a parte em vitro e em vivo experimental, que o pessoal da Fiocruz, da UFRJ, da Unesco de Botucatu e da Federal de Rondônia estarão realizando. Então, aqui, temos uma estrutura da protease do COVID, um dos possíveis alvos que podemos utilizar contra essa doença em busca de novos medicamentos. Música 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 Música